Boa tarde, galerinha. Agora um boa tarde geral. Todos estejam bem. Passaram o final de semana bem. Hoje a gente está aqui para matar a nossa saudade. Certo? Tia, a agenda não está aparecendo. Eu tinha colocado já a agenda lá, mas a tia coloca de novo. Vou colocar agora a agenda de novo. É muito rapidinho a agenda hoje. Então não deixem de copiar, que isso aí é um documento importante. Na hora da dúvida, vocês sabem, é só correr para a agenda. Né, gente? Não tem dever de casa, porque o combinado foi até o final das avaliações não ter dever de casa. É isso? Igualzinho quando a gente tem aula na escola. Não tem dever de casa, né? Lembrando que... Oi, tia. Eu cheguei agora porque eu estava almoçando. Oi, Davizinho. Tudo bem, meu amor? Tudo. Galerinha, lembrando que amanhã é a data de entrega lá na Secretaria das Avaliações, tá? Não pode deixar de passar de amanhã. Tem que ser amanhã, tá bom? Até amanhã. Tá, tia? Mas eu já acabei. Mas a tia... A escola estipulou uma data para cada série para não ter aglomeração, né? Então amanhã é o dia de entregar lá na Secretaria as avaliações nossas do terceiro ano. Tá bom? E aí a tia, no dia seguinte, vai lá buscar. Tá? Eu vou logo cedo no dia seguinte. Então eu tenho que entregar na data... Ô, tia, onde você vai buscar? Eu estou conversando com vocês. É porque o meu celular travou? Tá, mas eu não dava para entrar. Ok. A tia está conversando ainda. Coloquei a agenda. E aí, voltando a falar das avaliações, amanhã é a data de entrega na Secretaria das Escolas as avaliações, porque a tia Tati vai buscar depois da manhã. Então vocês só têm amanhã para levar lá, tá, galerinha? Foi estipulado já essa data para vocês entregarem. Tiveram uma semanazinha aí para fazer as avaliações. Tá? Eu só faço uma prova. Oi, o que, meu amor? Eu só faço uma prova. Isso. Dá tempo de fazer hoje, né, querinha? Dá. Ah, que beleza. Então eu espero que vocês leiam, releiam, tá? Não copiem de livro e caderno nenhum. Vocês têm que estudar para fazer avaliação, tá bom? E tentar fazer sozinhos para a tia Tati ver como é que vocês estão, ok? Fechado? Então vamos lá, galerinha. Tia, hoje a nossa aula é mais curtinha. Oi. Oi, Isabela. Bota agenda. Bota agenda, por favor. Boa tarde, meu amor. Tia vai colocar a agenda de novo no chat. Agora a tia vai dar início à aulinha dela. Hoje, como o nosso tempo é curtinho, é segundas-feiras, né, gente? Mas temos aula de história. Pelo que a gente já viu no nosso livrinho aí, a gente já deu todos os conteúdos, né? Todos os dois capítulos de história que foram... O primeiro capítulo foi referente a meios de transporte e esse outro capítulo, meios de comunicação, né? Mas como não falar de meios de comunicação, né? E não falar de internet, que é o nosso dia a dia hoje. Até para nossas aulinhas a gente tem que ter internet, né? Estamos lidando com internet todos os nossos dias. Então, a tia preparou uma informaçãozinha para vocês sobre a internet. Uma apresentaçãozinha, tá ok? A tia vai colocar agora. E a gente vai dar uma lidinha. A tia vai dar uma lida com vocês, tá? Vamos lá. Tia, o que faz? É uma apresentação que está na tela, meu amor. Você está vendo? Estou. Então, a tia vai fazer essa apresentação aí, tá? A tia queria apresentar, mas se um coleguinha estiver entrando, a tia vai ter que sair da apresentação. Vamos lá. Bom, gente, como a gente falou em meio de comunicação, a gente vai falar um pouquinho sobre a internet, né? Olha aí, ó. Internet é uma grande rede que interliga pessoas de diferentes regiões do mundo. Hoje em dia, nós podemos falar com determinadas pessoas em qualquer parte do mundo através da internet, né, gente? E nos ajuda bastante, né? O que a gente vai ver aí com os próximos slides da apresentação. Ok? Pessoas que a gente não tinha contato, pode ser até da família, amigos que estavam longe de nós, e que hoje a gente tem essa facilidade de se comunicar com as pessoas, né? Olha aí. É possível acessar. Aliás, não vou ler, não. Vou deixar meus amiguinhos lerem. João Otávio, lê para a tia, esse primeiro aí. Leiam devagar, tá, gente? Atentem para as pontuações. E acentuações também. Tá na tela IT? Sim, meu amor. É possível acessar uma enorme quantidade de informações em forma de textos. São opções, imagens e vídeos. De computadores, celulares e outros aparelhos dados à internet. Hoje a gente pode ver muitas informações através do celular, né? E às vezes uma imagem, um texto, até vídeos que ensinam a gente, passam algumas informações que a gente está procurando, né? E a gente pode acessar esses textos, ou sons, imagens e vídeos através de computadores. Oi? Eu tenho também um exemplo. Sim, meu amor. Tem também jornal pela internet. Sim, nós temos os jornais virtuais, né? Que passam as informações para a gente, não é isso? E aí a gente, é igual quando a gente começou nossas aulinhas, lembra? Tia, como é que vai ser que eu posso ver por onde? Então, as nossas aulinhas são informações. E o que está escrito aí, a gente pode recorrer a essas informações através de computadores, celulares e outros aparelhos que estejam conectados à internet, né, gente? Nós temos hoje diversos recursos que a gente pode procurar essas informações, tá? E aí, olha aí, ó. Oi, Tia. Oi? Hã? É porque eu tinha saído da tela, agora eu voltei. Tá, então, Kiara, aproveita que você está aí e lê esse próximo para ti aqui, ó. Só o título, vamos lá. Esse que está em azul. A internet é utilizada para diversas finalidades, como estudar, se comunicar e entender. Entreter. Entreter. É. Mas devemos tomar alguns cuidados ao utilizar. Isso. Vocês lembram que a gente deu isso no nosso livrinho? E também falamos sobre esses cuidados que a gente deve ter ao entrar na internet. Principalmente vocês, né, crianças, até nós adultos também, né? Temos que ter cuidado. Mas, como vocês são muito pequititinhos, tem que ter o cuidado do responsável. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Camille? Tem que ter o cuidado de ter um responsável do lado para ver o que vocês estão fusticando na internet, né? Vamos lá. E aí, a primeira, o primeiro parágrafozinho aí, lê para a tia Miguel Cardoso. Esse primeiro aqui, Miguel. Que está em vermelho. Lê para a tia Maria Eduarda Dias. O próximo que a tia vai botar em vermelho, ó. Esse aqui. Oi, tia. Oi, querida. Lê esse próximo que a tia. O segundo? É, o segundo. Não conversar com estranhos. Outra informação importantíssima, né, gente? Não conversar com estranhos pela internet, né? Vamos lá, Davi. Lê esse aqui agora para a tia, que a tia vai botar em vermelho. Tá, tia. Acreditar em notícias falsas. É, a gente tem que ficar sempre atento para a gente, né, verificar se a notícia que a gente está vendo, as informações que a gente está procurando, é verdadeira ou falsa, tá? E aí, o próximo aí agora, me diz aí, deixa a tia ver aí. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? É, Aimee, lê para a tia esse último. Tá. Permanecer muito tempo diante do computador, pois pode causar danos à saúde. Isso aí. Não ficar muito tempo em frente ao computador, né, até o celular, porque pode causar danos à nossa saúde. Vamos para o próximo. Acessibilidade nos meios de comunicação. Opa, vamos ver aí, nós falamos sobre isso no nosso livrinho também. Camília, lê para a tia, por favor. Sim, tia. Acessibilidade nos meios de comunicação. Pessoas com alguns tipos de... Algum tipo. Algum tipo de deficiência pode ter dificuldade para utilizar alguns meios de comunicações para... Comunicação. 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 Respira, porque tem um ponto final aí, depois continua. Para superar esse problema. Superar. 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 Esse problema. Esse problema. Foram desenvolvidas diferentes. Tecnologias. 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 Gente, nós sabemos que nós temos, né, pessoas com certa deficiência, algum tipo de deficiência. E para atender essas pessoas foram criadas... Tem alguém me chamando? Eu saí de novo. Onde que você está? Eu estou na apresentação ainda, Isabel. Tá. Vamos desligar os microfones. Então, para essas pessoas foram criadas, né, algumas situações, alguns programas, alguns acessos, né, tecnológicos, para que elas possam acessar essas informações também, né, gente? E aí, olha aí, ó, nós temos aí, ó, videochamadas, tá? Me diz aí ler para a tia videochamadas. Deixa eu ver um coleguinha aí que está na sala. Andrei, você pode ler para a tia, gente, chamadas? Ótimo, meu amor. Lê para a tia. Videochamadas ajudam as pessoas surdas a se comunicar com outras pessoas distantes, né? Isso aí. As videochamadas ajudam essas pessoas que têm essa deficiência, né, as pessoas surdas, a se comunicar com outras pessoas distantes, né? E aí, olha, e tem, né, que está no livrinho também, os livros em braile. Lê para a tia, deixa a tia ver aqui, um coleguinha. Miguel Fogageiro, lê para a tia, Miguel. Oi, tia. Oi, querido. Lê para a tia, por favor. Livros em braile facilitam a leitura de pessoas cegas. Isso, ele já tem, né? Já vê que essa leitura em braile, às vezes tem elevadores, tem livros que têm esse relevozinho aí. E agora, Isabela? Tia, agora foi. Oi, Maria Eduarda Dias. Caixinha de remédios também tem. E é, exatamente, caixinha de remédio, tudo para que eles possam ter essa comunicação, entender o que eles estão, por exemplo, comprando remédio, entrando num elevador, num prédio, sabendo em qual andar vai, leitura de um livro, de um documento. Então, eles têm essa, essa linguagem agora, né? Está falando até aí sobre os livros, mas a gente deu outros exemplos, que vão facilitar, que vão não, que facilitam a leitura para essas pessoas. Esse aí foi só uma apresentação pequena do que a gente falou sobre internet, no nosso livro, foi só um complemento. Agora, nós vamos pegar o nosso livrinho de história e vamos fazer um dvzinho no caderninho, desculpa, caderno de história, tá? Já coloquei a agenda, Camila, e na hora da atividade a tia vai botar de novo, tá? Lembra que a tia falou? A tia coloca no início, na hora da atividade coloca de novo, porque senão a tia vai passar a tarde toda colocando a agenda no chat, né? E agora, pegando o caderninho de história, primeiro a gente vai ver o caderninho de história, aí depois a tia coloca lá. Estão vendo aí? Esse é o nosso dvzinho de hoje, tá, gente? Lembrando que é em aula, acabou de copiar, procure no livrinho que a gente vai responder hoje ainda, tá? Isso, Miguel Fogajera. Agora sim, na hora da atividade, vou colocar a agenda. Ô, tia! Ô, tia! Tem um dv aqui, tem um dv aqui, que ele foi um tempinho aí atrás, dia 13, de julho. Aí, só que não deu pra mim terminar ele todo. Eu pulo essa parte e boto em outra folha ou você vai botar lá no grupo? Não vou botar no grupo mais não, Isabela, porque a tia já até colocou no dia. Eu acredito que tenha sido até uma revisãozinha que a tia passou na sala. O que a tia vai fazer é você dar um espaço no seu caderno, copia o de hoje, depois a tia passa isso pra você, tá bom? Vou até anotar aqui, tá ok? Pra você não deixar seu caderninho branco, a tia vai passar... É porque a tia não tá conseguindo ver. Tá, sobrou um espacinho aqui. Eu faço nessa outra folha... É, eu não sei, Isabela, eu não sei, porque não tá dando pra ver onde você parou. Então, deixa esse espacinho, mais uma folhinha e copia na folha de trás. Tá, não, porque a tia não tá conseguindo ver daqui onde você parou. Agenda no chat, tarefa de aula na telinha aí pra vocês copiarem. Tia, acabei de copiar, é pra responder agora. Aí a tia quer corrigir antes da aulinha acabar, tá, galerinha? Ah, lembrando, gente, sabe o quê? Além das nossas avaliações amanhã, quem fez... Olha como a tia... Quem fez aquele diário da quarentena, manda junto pra tia verificar, dar visto, corrigir tudo direitinho, tá bom? É só a prova e o diário da quarentena que tem que levar? As provas, o diário e a capinha que tava junto com as avaliações pra vocês pintarem da festa junina. É importante lembrar que tudo volta dentro do mesmo envelope que vocês levaram pra casa, tá bom? Tia, a minha capinha, ela veio com o nome de Tatiane Peixoto da Costa, não é o nome do aluno. Mentira, sabe de quem é esse nome? Não. Meu também. Meu também. É, não sei o que aconteceu, bota o nome de vocês embaixo, não me pergunte o que que aconteceu, porque eu não sei, eu só passei o desenho. Vou até ver aqui agora, o que que aconteceu. Não, não é esse. Enquanto vocês estão fazendo o dvzinha, a tia tá vendo aqui, mas a tia está aqui, hein? A tia tá abrindo aqui pra ver o que aconteceu, tá bom? Oi, tia, é a mãe da EME, a Vanessa. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde. Aproveitando pra falar da prova aí, na prova de português, nós ficamos com uma dúvida aqui, porque tá assim, é uma bola pequena, é um, é uma, e assim, a casa tá assim, uma casa grande é uma e verde é uma. Aí eu fiquei meio perdida. Ah, é, mas aí coloca corretamente e deixa o artigo de lado. Tá bom, então. É porque realmente ele não vai ser mais uma, né? Aham, tá bom, obrigada. De nada. Gente, eu não vou poder ajudar vocês nessa parte da capa, não, porque o que eu mandei pra escola não tem nem meu nome, tá? Não, é que a prova de inglês não deu pra mim fazer, porque eu tava sem o livro. Aí não deu pra mim estudar e eu não fiz nenhum dever, tia. Oi, tia. Gente, tem uma coleguinha falando. Bom, Isabela, aí por que você não tá com o livro? Eu tô agora, meu pai trouxe. Dá tempo de você fazer até amanhã? Eu não sei, porque eu não fiz... Porque tem que entregar amanhã, minha paixão. Tem que entregar amanhã. Eu não fiz nenhum livro de inglês, tia. Porque eu tô sem o livro. Isabela, deixa eu te falar uma coisa pra você. Daqui a pouquinho a tia Gabriela tá entrando na sala. Aí você conversa essa parte de inglês com ela, porque eu não posso nem dar palpite, nem opinar, nem nada. Eu não sei como ela trabalha com vocês, entendeu? Pode sim, pode ir no banheiro. Tá bom? Essa parte de inglês não é com o tia Tati. Tá. Tá, meu amor? Eu sei que as minhas têm que estar lá amanhã. Quem fez o diário da quarentena e quiser devolver também, a tia vai estar corrigindo. Juntinho no envelope, tudo junto. Capinha, festa junina, avaliações. E o diário da quarentena, tudo dentro do envelope. Olha, esse dever que tá na tela é em aula. Vamos parar de brincar aí, galerinha. Tia, pode ir no banheiro? Pode, meu amor. Tia, é só... É até onde que é o dever? É só isso que tá na tela aí. Tá. Até o número quatro mesmo, tá vendo? Tá vendo? Isabela, tá fazendo, Isabela? Tia, você tirou a apresentação. É, saiu aqui. Ah, então, peraí. Saiu aqui. Só um minutinho, meus amores. Tia, já tá botando de volta. Pronto. Não fiquem nervosos. Tia, já tá botando de volta. Tia, já tá botando de volta. Galerinha, vamos desligar os microfones, por favor Por que que a A Tem gente mexendo em apresentação aí, não é pra mexer na apresentação não, galerinha A tia vai ter que Adriana Bonfim Cadê a Adriana Bonfim? Pronto Eu acho que tem gente mexendo onde não deve na nossa salinha, né? Ao invés de fazer o dvzinho estão mexendo aí na salinha, né? Pronto Tá aí o dv Estão respondendo já, galerinha? Eu ainda tô fazendo Eu não, eu não tinha Tá aí o dvzinho Tá aí o dvzinho Oi tia, só tu é na internet Oi? Tão copiando Tão copiando Boa tarde, Tati Olá, tudo bem? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus Deus abençoe você, tá bom? Amém, todos nós Tá bom, boa aula aí Obrigada Davi já terminou as provinhas amanhã eu vou levar Ah, tá bom Estou ansiosa pra ver, Davi Beijo, Tati Deus te abençoe Beijo, meu amor Fica com Deus Calma Tia, tô no número 2 Que bom Legal Mas não esquece que a aula é curtinha hoje, hein? A tia vai corrigir na salinha ainda, hein? Ô tia Oi Oi, Tiagão Número 2 Primeiro o Tiago, Isabel, só um minutinho Não tem número 2? Tem É, depois do C é o quê? Depois do C Tem bacana Onde está o C? Número 2 C, ó A partir De que ano A internet A ser Disponibilizada Tá Ô tia Oi, Isabela Tem que pular a linha Pra poder colocar o 3, né? Não tá lá com o x, Isabela? Não Tá sim Eu tô vendo daqui? Aqui Ah, tá Desculpa Desculpa Aí, ó Pronto Obrigada Nada, meu amor Desculpa Passando essa semana Linha de avaliações Nós vamos voltar com nossa tabuadinha Na sala Tá Nas aulas de matemática Quero ver, hein? Ô tia Eu ia te perguntar hoje Se você não ia mais fazer Vou Vou fazer Desligo Isso Isso E aí Como é que tá o Dvezinho? Tudo bem aí, gente? Sim Eu tô do bem Sim Ok Isabela Desativa Desativa seu microfone Por favor Ok Quem acabou de copiar Responde, tá? Tia Posso ir no banheiro? Pode, meu amor Maria Eduarda Souza Tá fazendo, meu amor? Sim Gente Não esquece a agenda também Porque quando a tia Gabriela chegar A tia vai sair Não tem como mais colocar a agenda, tá? Sim Eu sempre comprei A primeira agenda Não tem como mais Vamos lá. Vamos lá. Ok, meu amor. Deixa a tia ver, meus coleguinhas aí. Samuel, tudo bem, Samuel? Tudo bem? Fazendo o dvzinho, meu amor? Sim. Ok. A tia, Braille significa o quê? A tia falou, né? Aquela leitura de Braille que os... Lembra que a tia botou agora? Que as pessoas deficientes... Ah, então a tia vai te mostrar. Isso é que chamam a linguagem para as pessoas cegas, para elas conseguirem se comunicar através, né? Tocando nas coisas, aí tem aqueles relevozinhos nas letras. É a linguagem deles, além disso. Ô, tia, tem um ponto de interrocação depois de definir a internet. Deixa eu te ver. Igual a pergunta. Aonde? Ah, tá ok. Isso aí, tira também. Defina a internet. Não, vamos ver. As páginas, vamos. Caio, tá tudo bem? Tá conseguindo fazer o dvzinho, Caio? Sim. Quem é Nina Melo mesmo, gente? Eu, tia. Eu quem? Ah, Davi! Tá conseguindo fazer, Davizinha? Tô. Já tá no número três. Show. Enquanto isso, a tia vai fazer a chamada. Beatriz Soares, tudo bem, meu amor? Já tô no número quatro. Ok. Beatriz? Tudo bem, minha paixão? Tudo. Ah, tia vai fazer a chamada. Tá ok? E vou dizer os números do diário. Beatriz, eu já tenho o seu número, tá? Tia, na hora vai falar. Vamos lá. Número um, aí, meia. Presente. Número três, Ana Beatriz Maciel. Presente. Número quatro, Ana Beatriz Dias. Presente. Número cinco... Peraí, peraí, peraí. Número... Peraí. Número um, aí, meia. Número dois, Ana Beatriz Maciel. Número três, Ana Beatriz Souza Dias. Número quatro, Andrei. 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 Andrei, cadê você? Presente. Número quatro, tá, meu amor? Número seis, Bernardo, tá por aí? Bernardo. Oi, Bernardo. Número seis, tá bom? Bruninha. Bruninha, hoje, ela não vai poder vir. Número oito, Caio. Presente. Ok. Número nove, Daniel, tá aí? Dani? Beatriz Soares. Tia, passa o meu Daniel. Pode. Beatriz, seu número é número três, tá, meu amor? Daniel, tá por aí? Número dez, Davi. Presente. Número um, número doze, Enzo. Ok. Número treze, Fábio. Tá por aí, Fábio? Fábio Júnior. Quem já copiou o dever, responda, por favor, que é o deverzinho de aula. Número quatorze, Ingrid. Presente. Número quinze, Isabela de Araújo. Presente. Número dezesseis, Isabela Monteiro. Presente. Número dezessete, João Gabriel. Presente. Número dezoito, o João Miguel tá por aí? Não, né? Número dezenove, João Otávio. Presente. Tia, foi meu número. Oi? Ah, eu falei, é vinte, não, desculpa, dezenove, João Otávio. Ok? Eu já gravei, eu sou grande de gravar. Ah, mas a tia... Ah, que bom. Eu já sei, eu ainda leio o primeiro ano e do segundo. Que legal, mas a tia vai reforçar mais uns diazinhos, tá bom, meu amor? É importante a gente gravar, né? Número vinte, João Vitor. João Vitor, tá por aí? Beatriz, Beatriz Soares, é número três. Tá bom, minha paixão? A tia agora já gravou seu número, vou falar todo dia, Bia. João Vitor, tá por aí? Que termina no número quatro? Termina, meu amor, quer mais dever? Não. Ah, poxa. Número vinte e um, Camille. Até que eu queria só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho? Ah, então vou passar mais dez questões aí. Camille? Camille, você tava aí agora, Camille. Cadê você? Kevin? Presente. Oi, Camille. Camille, seu número é vinte e um, tá? Bom, foi o que a tia me passou, Beatriz. Foi o que a tia me passou. Tá? Mas eu vou ver com a escola, tá bom? Tia, você me chamou? Ainda não, minha paixão. Eu tô chamando o Kevin. Kevin tá por aí? Agora sim, que era, que era número vinte e três. Número vinte e três? Isso, número vinte e três, tá, meu amor? Tá. Luiz Gustavo, tá aí? Maria Eduarda Dias, número vinte e cinco. Oi? Eu já acabei tudo e respondi. Presente. Presente. Muito bem, João. Maria Eduarda Dias, número vinte e cinco, tá? Presente. Tia. Oi? Desliga a minha microfone, por favor, que eu não tô conseguindo. Ah, tá, meu amor. Ok. Número vinte e seis, Maria Eduarda do Nascimento. Tá por aí, Maria Eduarda? Número vinte e seis, Maria Eduarda do Nascimento. Número vinte e sete, Maria Eduarda Souza. Presente. Número vinte e oito, Maria Gabriela. Maria Gabriela, vinte e oito. Eu vi você entrando, Maria Gabriela. Deixa eu te ver aqui. Tá, você tá aí na salinha. Ah, eu sabia que você tava aí. Número vinte e oito, tá, Maria Gabriela? Número vinte e nove, Miguel Cardoso. Presente. Número trinta, Miguel Fogageiro. Presente? Ué, não quer falar hoje não, Miguel? Presente. Ah. Número trinta e dois, Pedro. Número trinta e dois, Pedro. Ok, Pedro. Ok. Oi. O que você marcou de azul e vermelho é pra fazer o mesmo? Como assim, azul e vermelho? Número quatro, embaixo. Não, não, esquece essa parte azul e esquece essa parte vermelha, tá? Não é pra fazer nada, não. Tá bom. É coisas do orde mesmo. Tia, pode ir no boneiro? Pode. Número trinta e três, Rafaela. Presente. Ok, Rafa. Trinta e quatro, Roberta. Roberta tá aí? Então, vamos lá. Número trinta e cinco, Samuel. Samuel. Eu vou. Número trinta e sete, Tiago. Tiago. Tiago tava aí. Beatriz Soares, a tia vai vir com a escola, tá? Porque a tia perguntou, a sua professora, ela tinha falado número três pra tia, tá bom? Porque o diário tá com ela. E ela me passou o que tava no diário. Oi, Tiago, chamei sim, tá bom, meu amor? Mas a tia já deu presença, porque a tia viu você aí, tá? Tá. Ok, já respondeu também, Aimee? Não, tia, eu tô respirando. Ótimo. Muito bem. Gente, vamos responder, tá bom? Porque já, já é o nosso intervalo. Aí a tia Tati não volta mais. Hoje, hoje, hein? E aí a gente vai vendo as respostas aí. Vamos lá, galerinha. Precisa fazer esse xizinho embaixo? Esse xizinho significa... Não, precisa não. Não precisa mais um tempinho, que eu ainda não consegui. Também, ela, infelizmente, não. A tia já deu bastante o dever pequenininho. E aí a tia, daqui a pouco, tá saindo da sala. Hoje a tia não fica, entendeu, meu amor? A gente faz juntinho, ok? Me responde aí, quem fez esse número um? Defina o que é a internet. Eu, tia. Eu, tia. Isabela. Quem falou? Diga, Isabela. Como você colocou? Eu coloquei. A internet é grande, rede que interliga pessoas de diferentes regiões do mundo. Ok, Maria Eduarda diz. Luiz, você colocou mais alguma coisa? Tá certo? Tá, meu amor. Tá certo. Botou isso também? Botei. Interliga pessoas de diferentes... Regiões... Vamos desligar o microfone, gente. Regiões do mundo. Eu não vou dar para me responder, porque eu estou embaixo do número 4. Eu vou até acrescentar isso aqui, caso alguém tenha colocado, tá? Celulares e outros aparelhos conectados à internet, tá? Tia, mas eu só coloquei até o mundo. Não tem problema, tá bom, gente? Vamos lá. Voltando aqui. A partir de que ano a internet passou a ser disponibilizada no Brasil? 1995. 1995. Gente, vocês viram o enunciado? Está pedindo para circular, né? A tia vai fazer isso aqui, porque eu estou na tela. Tá bom. Mas vocês vão circular no caderninho de vocês. Ai, meu Deus. Socorro. Circular no caderninho de vocês, tá bom? Ó. Tá bom. Vocês vão circular isso aí, tá? Tá boa. Deixa eu ver se a tia consegue aqui, ó. Ó, consegui. Ih, não consegui. Era aí, eu vou conseguir. Ah, então esquece, gente. Olha aí, ó. Circule no caderninho de vocês aí, tá bom? A tia vai fazer uma aula de Word para aprender, tá bom? Vamos lá, galerinha. Número 3. Cite dois cuidados que devemos tomar ao cessar a internet. Me diz aí... Não conversar com quem não conhecemos. Vem cá. Por acaso, a tia Tati chamou o nome de vocês. Eu posso ter pessoas. Vamos desligar os microfones. Isabela já respondeu o número 1. João Gabriel, o que você colocou? Não conversar com os estranhos e não compartilhar nosso endereço para ninguém. Muito bem. Quem mais? Camille, você botou alguma coisa diferente, Camille? Não. Alguém colocou mais alguma coisa diferente? Eu coloquei diferente. Então, fala para a tia. Eu coloquei... Não... Não conversar com quem não conhecemos. E não passar nosso número para qualquer pessoa. Não passar nossas informações, não é isso? João Gabriel. Oi. Você colocou não conversar com estranhos e o que mais? E não compartilhar nosso endereço para ninguém. Vou botar isso aqui, tá bom? Mas é aquelas informações pessoais na internet. Não compartilhar nosso endereço com ninguém. Muito bem, tia. Mas tá certo, mas tá certo, tia? Ah, minha paixão. Tá sim. Tá? E agora a gente faz o número 4. Complete a frase com as palavras abaixo. Os livros em... Braille. 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 Braille, muito bem. São alguns dos exemplos das diferentes... Tecnologias. Tecnologias. Muito bem. Que foram desenvolvidas para ajudar pessoas com algum tipo de... Deficiência. Deficiência. A utilizar certos meios de comunicação. Muito bem, galerinha. Olha aí, ó. Todo mundo acertou tudo? Quem não acertou tudo, aproveita e conserta para o caderninho ficar bonito, tá? Sim, eu tinha negócio de ser tudo. Show de bola. Agenda. Todo mundo copiou a agenda? Agenda. Mais uma vez, coloquei a agenda no chat. Pois é, a tia vai sair já já, hein? Vou colocar a agenda de novo no chat. Tia vai sair da... Tia. Oi. Olha, eu terminei o... Só não respondi a... Vamos responder agora, Isabela. Dá tempo de sobra. Ô, tia. Ô, tia. Sim. Mas se não dá tempo... Meu amorzinho. Mesmo assim, eu vou ter que fazer o... A resposta depois, né? Isabela, olha só. A tia não vai passar essa resposta em outro lugar. Então, você copia a resposta agora. Um minutinho, antes da gente entrar no recreio, a tia coloca de novo no chat a agenda. A agenda vai ficar ali o recreio todo no chat. Mas o dever vai sair junto com a tia. E a tia, como está fazendo correção na hora com vocês, eu não vou botar no zap. Mas eu já fiz. Então, ué, mas não estou entendendo. Então, você já respondeu? Não, ué, é que eu estou avisando que eu acabei agora. Eu não sei se vai dar tempo eu terminar tudo. Dá tempo, sim. Seis minutinhos dá tempo de você ver as respostas aí. E aí, depois você vai no chat que a agenda está lá no chat. Ô, tia, eu já fiz tudo. Ok, meu amorzinho. Vamos aguardar. Não esquece que amanhã a nossa aulinha de matemática, tá, galera? Ô, tia, a gente não vai ler mais esse livrinho, não? Vamos, durante a semana, Isabela, durante a semana. Hoje, não. Hoje nem tem como ler, né? Se você quiser, pode ir lendo em casa o livrinho. Muito importante, né, a nossa leitura. Tá? Tá. Miguel Fogageiro, acabou o dever, Miguel? Tia, eu estou lendo em casa o livrinho. Bom dia, estou escrevendo Tecnologias, Deficiência e Braille. Ah, você fez a agenda, Miguel? Bom dia, todo dia eu estou lendo o código. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Miguel Fogageiro, você já fez a agenda? Vou fazer. Olha, criançada, o dever era muito pequenininho, hein? Hoje eu sempre faço a agenda primeiro. É porque você chega cedo, Isabela. Isabela, você chega cedo na sala, por isso você faz mais cedo, né? Tia, eu também. Assim que eu chego, eu faço a agenda. Isso. A agenda hoje foi pequenininha. Pois é. Tia, cada dia eu estou lendo o passe depois do livro. Ok, Maria Eduarda. Já fez o dever? Sim. Já respondeu? Sim. E a agenda, já fez? Sim. Gente, cuidado com a letrinha no caderno. Isabela, desativa o microfone, Isabela. Cuidado com a letrinha no caderno. Ah, vou fazer de qualquer jeito, porque a Tia Tati não está vendo. A Tia Tati não está vendo agora. Mas ela vai ver os caderninhos depois. E se a letrinha estiver feia, o que a Tia Tati vai fazer? Vai ter que copiar tudo de novo. Exatamente isso. A Tia vai pedir para arrancar a folha e copiar tudo de novo. E a letra é bem bonita. Ótimo, Isabela. Ô Tia, minha letra não está muito bonita, porque é um pouco rápido. Tá, mas o dever é bem pequenininho, Isabela. Não tinha necessidade de fazer correndo, não. Tia, fez a agenda, tá? Ok. Maria Gabriela, você fez a agenda, minha paixão? Ok. Caio, fez a agenda? Sim. Show. Que Arinha, fez a agenda, meu amor? Sim. Enzo, fez a agenda? Bernardo, fez a agenda? Ok, Enzo. Chegou agora, quer resposta? Bernardo? Cadê você, Bernardo? João Tavio, fez a agenda, João Tavio? Sim. Ana Beatriz Dias, fez a agenda, Bia? Fiz, tia. Tia, hoje teve livro? Hoje não, meu amor. Hoje foi só... Ah, tá. Cadê? Tá bom. Obrigada. Ana Beatriz Dias, fez a agenda? Tia, três horas. Calminha aí, que no meu relógio faltam dois minutos ainda, hein? Sim, tia. Vocês estão com muita pressa. Ainda são dois, três, três. É. Olha o dever aí na tela, ó. Parem de olhar o relógio, corneal de matemática, pra gente ver medido o tempo, não. Ingrid fez o dever, meu amor. Fez a agenda? E esse, meu amor, que tá aparecendo dois horas. Tá, gente. Eu tô fazendo o dever agora, por causa de que eu tô meio atrasada. Tá, mas a tia vai sair agora e vai tirar o dever agora da tela. Faltou um minuto pra tia sair. Gente, vou dar uma dica pra vocês como... Ah, vocês sabiam que hoje é dia do amigo? Não, tia. Hoje é dia do amigo. Então, eu só já que vocês podem fazer... Vocês abraçam assim, ó. Faz assim, faz com a tia Tati. Então, abraço em vocês, tá bom? Do dia do amigo, tá? Tia. Bem forte, bem forte. Sim, ó. Tia, assim que eu soube que era dia do amigo, eu dei um abraço muito grande no meu pai. Que legal, muito bem. Isso, Maria Eduarda Dias, ó. Bem apertada. Tia, já deu três horas. Tá, galerinha. Tia Tati vai botar de novo a agenda no chat, mas eu vou tirar o deverzinho, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Sai, Ana. É hora do refeio. Não precisa sair, não. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, meus amores. A tia vai botar a agenda de novo para os atrasildos. E vou sair, tá bom? Até amanhã. Tia. Oi, Ingrid. Você vai voltar depois? Não, não. Tia, hoje, sai, entra a tia Gabi. Tchau, tia. Beijo, tchau. Ingrid, se não acabou o dever, você fala com a tia no zap. Pede a tia, tá? Tchau. Não, mas eu vou ver o vídeo que tá gravado no computador. Tchau, tia. Amanhã. Ai, é, vai tá gravado também, né, gente? A nossa aulinha. Tchau, tia.